Uriachi Baby, sempre surpreendendo, sempre inovando, né Uriachi? Sempre inovando, pra você mamãe. Olha aqui, olha, olha essa peça, que é o berço. Ele é o berço, ele fica com dois lados, né? Ele tem a portinha. Olha que graça, e olha o espaço que você tem embaixo. Tem três gavetas embaixo, né? Olha que lindo que fica, essa peça. Exatamente, maravilhosa. Aí quando o bebê crescer, você vai comprar cama de solteiro, criado mudo, não vai não, sabe por quê? Olha a economia. Vem ver aqui, ó. Vira exatamente uma cama de solteiro. Exatamente, com dois criados mudo. E tudo isso é pronta entrega? Pronta entrega, no padrão mogno, pronta entrega. Quanto? Duas parcelas de 135 reais, sem entrada, Kátia. Só essa semana, sem entrada, duas parcelas de 135 reais. Você tem certeza desse preço? Tenho certeza. Olha só. Elas vendem bastante, Kátia. Não, mamãe tem que correr pra cá, com certeza. Agora dá uma olhada, olha que show. É um berço balanço, né? Balanço vira minicama, mais a cômoda fraudário, mais o roupeiro. Olha que maravilhoso, duas parcelas de 199 reais, sem entrada. Sem entrada pra você. Vem aqui, olha esse que lindo. Aqui no caso, um potinho em acrílico, deixa eu passar pra cá. O quatro gavetinhos, a cômoda, mais o berço. Essa é madeira maciça, tem no padrão mogno, pronto entrega, mas tem no branco e também tem no laca. Quanto? Esse é quanto tá? Meu Deus do céu, duas parcelas de 239 reais, pronta entrega, sem entrada. É tanta qualidade, é tão barato que até ele se perde. Comprar qualquer berço, ganha as lembrancinhas, né? Lembrancinhas de maternidade. Vamos fechar aqui com seis em um, aquela maravilha que você já conhece. Olha que beleza. Berço que vira minicama, que vira escrivaninha. E que vira um sofá de dois lugares no final. Tá aqui deste lado. Ou seja, no final você fica em casa com a escrivaninha e o sofá de dois lugares. Quanto? Duas parcelas de 119 reais, sem entrada. Tudo isso e muito mais é Uriachi Baby pra você, mamãe. Direto. Aqui no Itaim. Itaim 38463797. Lapa. 38651525. Tá do teu pé. 61912990. De domingo a domingo, esperando você das 9h às 19h. Vem. Corre.